Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro anuncia obras no metrô e participa do lançamento da Central Nacional de Vacinas em Belo Horizonte, Minas Gerais. A agenda faz parte das viagens pelo Brasil que marcam os mil dias de governo. Campanha Nacional de Multivacinação. Ministério da Saúde convoca pais a levarem crianças e adolescentes às salas de vacinas até 29 de outubro para colocar as carteirinhas em dia. Em Dubai, pavilhão brasileiro mostra um pouco da nossa cultura durante a exposição e deve atrair investidores para o país. Hoje é 1º de outubro, sexta-feira. O Brasil em Dia está começando. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Seguindo a agenda pelo Brasil para marcar os mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou em Minas Gerais o projeto de lei para as obras no metrô de Belo Horizonte. Também anunciou o início da construção da Central Nacional de Vacinas no Estado. O aporte de recursos do governo federal para o metrô de Belo Horizonte com contrapartida estadual foi formalizado nesta cerimônia que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, de ministros e do governador de Minas, Romeu Zema. É uma lei que está sendo sancionada que garante 2,8 bilhões de reais do governo federal que serão complementados com 428 milhões do Estado. Os recursos vão permitir investimentos na melhoria da estrutura do metrô de Belo Horizonte e também na conclusão do processo de concessão. E a empresa que assumir a administração do metrô deverá investir 3,7 bilhões de reais em novos trens, reformas de estações na linha 1, na região metropolitana e ainda construir a linha 2 entre as regiões de Belo Horizonte e Barreiros. Hoje o metrô possui 19 estações e transporta 210 mil passageiros por dia. A expectativa é aumentar para 260 mil passageiros diariamente com a implantação da linha 2. Até aliviar para essas linhas de ônibus também superlotadas, pessoal tudo agarrado um com o outro. Com certeza vai ser uma melhora muito efetiva. Nós vamos continuar a fazer novos esforços para melhorar a vida da população brasileira, em especial neste caso aqui do Estado de Minas Gerais. O presidente Bolsonaro também participou do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas. O local vai servir de eixo para pesquisa e o desenvolvimento de vacinas, kits diagnósticos e de fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuem no mercado de saúde. Além disso, o Centro Nacional de Vacinas vai apoiar instituições públicas e privadas na capacitação de profissionais. A partir do ano que vem, com esse Centro Nacional de Vacinas, MCTI, o FMG, nós não seremos mais dependentes. Ninguém faz nada sozinho. Eu não posso sozinho mudar o destino do Brasil. O que cada um de vocês fizer pela sua pátria é o que ela será no futuro. E hoje o presidente viaja para o Estado do Paraná. Em Maringá vão ser inauguradas obras de modernização do aeroporto regional. Quem está lá e tem mais informações é o repórter Carlos Molinari. Olá, amigos do Brasil em Dia. Eu estou na cidade de Maringá, norte do Paraná, de 437 mil habitantes, onde na tarde de hoje, comemorando mil dias do governo, o presidente Jair Bolsonaro entregará melhorias e ampliações no aeroporto Silvio Nami Júnior. A pista de pouso foi ampliada, o pátio de aeronaves também ganhou novas vagas e toda a iluminação foi modernizada. O presidente também irá inaugurar a hidrelétrica de Bela Vista, entre as cidades de Verê e São João, no Rio Chopin. O evento começa a partir das três e meia da tarde, com transmissão ao vivo da TV Brasil. A primeira exposição mundial no Oriente Médio, a Expo Dubai, será aberta hoje ao público. São esperados nos seis meses de evento 25 milhões de visitantes. Na abertura, o Brasil está sendo representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. E o pavilhão brasileiro na Expo Dubai vai contar com um restaurante, um café com comidas típicas e um parque de águas, representando rios e lagos por onde as pessoas poderão caminhar. O pavilhão do Brasil está na parte dedicada à sustentabilidade na Expo Dubai. A ideia é apresentar o país como referência mundial no assunto. As nossas melhores práticas, os nossos referenciais e não por acaso houver essa escolha, feita em conjunto com o comitê gestor, Apex, governo, pela posição do nosso pavilhão no distrito da sustentabilidade. Além de apresentar o Brasil ao mundo, a participação deve atrair investimentos para o país e gerar empregos. Essa intensa agenda resultará em cerca de 500 milhões de dólares adicionais em exportações. Resultará na atração de 10 bilhões de dólares a mais em investimentos estrangeiros diretos e na geração ou manutenção de cerca de 120 mil empregos diretos. O dia 15 de novembro será o dia do Brasil na Expo Dubai e contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Neste dia, também haverá um evento para quem quer investir no país, além de apresentações culturais. Para o ministro da Economia, a exposição é uma oportunidade para o Brasil mostrar ao restante do mundo que está se recuperando da pandemia de Covid-19 e também para abrir novos mercados. Nós estamos nos conectando agora com o que pode ser o hub, não só de exportações nossas para o resto do mundo, naquela região mais dinâmica, mas como também de recebermos os investimentos, porque o Oriente Médio, cada vez mais, é um centro financeiro mais sofisticado. O Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, um documento que apresenta os principais indicadores econômicos do país. Alavancado pela recuperação da economia, o PIB deve fechar o ano com alta de 4,7%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período de tempo e serve para medir o comportamento da economia. A nova projeção do Banco Central é 0,1 ponto percentual maior que a projeção anterior, que era de 4,6%. Já a inflação deve fechar 2021 acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 5,25%. A estimativa do Banco Central é de que o índice geral de preços ao consumidor amplo, o IPCA, feche o ano em 8,5%. Um dos processos mais disruptivos para emprego, para geração de emprego, para crescimento sustentável, para planejamento de longo prazo, é o processo inflacionário. Então nós entendemos que, primeiro, combater isso é muito importante. Segundo, lembrar que quando esse combate é feito com credibilidade, você acaba gerando um efeito onde a parte curta da curva de juros sobe, mas a parte longa da curva de juros se comporta melhor. Um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central para controlar a inflação é a Selic, a taxa básica de juros da economia. O aumento da Selic costuma desestimular o consumo, o que pode controlar os preços. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária subiu o índice em um ponto percentual para 6,25% ao ano. E a trajetória de alta deve prosseguir. Para a próxima reunião, o Comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude. Começa hoje e vai até 29 de outubro a campanha nacional de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde. 45 mil salas espalhadas pelo país estarão prontas para aplicar as vacinas em crianças e adolescentes. Meningite, câncer de útero, paralisia infantil, hepatites, rubeula. 18 vacinas para todas essas doenças serão disponibilizadas de graça nos postos do SUS a partir desta sexta-feira. Algumas doenças já estão até erradicadas no país, como a varíola. Manter a carteira vacinal em dia evita o retorno delas. A multivacinação garante de uma só vez a imunização dos brasileirinhos abaixo de 15 anos. E o dia D será 16 de outubro. A gente sabe que a gente está no cenário pandêmico. Então, essa campanha multivacinal é importante para eventualmente diminuir a ida dos pais aos postos de saúde. Então, a gente sabe de todas as dificuldades. Então, a campanha mostra e dá a possibilidade para que essas idas sejam reduzidas ao máximo. A bombeira civil Eva Silva deixou de vacinar os filhos por medo da Covid-19. Agora, mais tranquila, ela voltou a cuidar da saúde da família. Eu fiquei insegura porque eu tenho três filhos. Um especial de risco, de 8 anos, o Miguel. Maria Luíza, com bronquite. E Lucas, o mais velho, que tem 13 anos, ele diagnosticado com asma. Locais de baixa cobertura vacinal, geralmente junto a populações de baixa renda, são outro foco da campanha. Daí, a importância da divulgação e da mobilização para se atingir esse público. Um garotinho com sarampo, uma criança com sarampo na escola, vai pegar na turma inteira. Então, a gente tem que fazer realmente uma barreira. Estimular essa vacinação e, com isso, impedir mortes completamente evitáveis. É isso aí. E olha, a vacinação contra a Covid-19 continua pelo país. É importante a população se proteger. Olha, segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 294 milhões, 764 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam 237 milhões, 425 mil. 146 milhões, 564 mil brasileiros tomaram a primeira dose. E as pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 90 milhões, 860 mil. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 968 mil pessoas. O Diário Oficial da União completa hoje, 1º de outubro, 159 anos. Ele não é mais em papel como antigamente, mas as suas três sessões continuam sendo publicadas todos os dias no formato digital, seja no aplicativo, no site ou nas mídias sociais. Vamos conhecer um pouco dessa história na reportagem de Jéssica Gonçalves. Das máquinas de impressão em grande escala para a tela do celular. Ao longo desses 159 anos, o Diário Oficial da União fez história e passou por algumas mudanças. Ele foi criado em 1862 por meio de uma lei imperial e a primeira edição circulou no dia 1º de outubro. De lá para cá, o país acompanhou, pelo dou, atos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, a Proclamação da República em 1889 e, mais recentemente, a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 e a Implementação do Plano Real em 1994. O Diário Oficial divulga atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e foi feito para garantir a transparência dessas ações diante da sociedade. O ato da autoridade só torna efetivo mesmo no momento da sua publicação. Ali é que se dá a legalidade àquele ato. Era nessa máquina aqui que era impresso o Diário Oficial da União. A capacidade é de 60 mil impressões por hora e, no auge do dou, eram impressos cerca de 50 mil exemplares por dia. Em 2017, a publicação passou a ser exclusivamente eletrônica e disponibilizada no site da imprensa nacional. Estamos nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ou seja, possibilitando que o usuário possa ter o maior acesso possível. O Diário Oficial da União é padronizado e dividido em três sessões. A sessão 1 é dedicada a atos normativos, a sessão 2 a atos de pessoal e a sessão 3 aos contratos públicos editais e avisos. A equipe que faz o Diário Oficial da União é composta por cerca de 30 pessoas. Desde o início da pandemia de Covid-19, a maioria está em trabalho remoto. As atividades começam às duas da tarde e terminam só de madrugada. Me sinto orgulhosa de estar podendo falar aqui, de comemorar mais um ano do Diário Oficial da União. Porque aqui é a nossa casa, sabe? A imprensa nacional, ela se confunde com a história do Brasil. Bacana, né? Olha, as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. A gente encerra com imagens do Museu da Imprensa Nacional, que fica em Brasília. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.